Essa vontade me arrasta, vai lá Eu já tentei, mas é quase certo que eu vou voltar E mais alguém vai ligar pra te dizer A falta que a danada faz E todas as coisas que só ela faz Brincar demais, brincar E se alguém tá em cima, balançando a gelatina Trans, divina, trans, bora da piscina Então fecha com o time, é que é pra eu não ver chegar o dia Penso na bunda dela, escrevo mais uma rima É, sabe, eu faço e inflamável Ela é insubstituível, uma vibe impecável Bem que eu vou fazer bonito Só pra impressionar, baby, eu admito Bebe ser ruim, mas que ela tem Me deixa calmo, me aquece, me deixa bem Ela é que é um vagabundo de luz Porque ela é uma bandida de luz Te levo pra qualquer canto do mundo Sua busca é tão oceana, eu mergulho no fundo Tá brincando muito Se minha ovelha é fosca, eu faço brilhar de novo Eu sei a diferença de minha mão Indilão é meu ovo No pescoço tem ouro pra mami Eu dou essa joia pra minha amada Eu tenho desse cheiro, um beck do verde Eu sei que não é água, mas mata sua sede Derrama esse litro, baby, esse líquido Um pivete excluído pelos seus amigos Eu tô pensando em te levar Pra algum lugar daqui Aonde tiver sol, antes do anzol Quando joga na cara não dói, só me distrai Esse é o sentimento que me encorrói Vejo que nada mais depende só de nós O teu cheiro ainda insiste em ficar nos lençóis Essa vontade me arrasta pra lá Eu já tentei, mas é quase certo que eu vou voltar Um mês alguém vai ligar Pra te dizer A falta que a danada faz E todas as coisas que só ela faz Brincar demais Brincar Esse além tá em cima balançando a gelatina Trans divina Tras balançando a piscina Tu ê, 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 tu ê Tras balançando a gelatina Tras balançando a gelatina